E esse mistério da gente foge do sol e vira criança em mim Toca só com o meu, faça alegria no fogo e não faça um ligeiro Vale o sol, João de novo, toca, toca só com o meu Faz a bola na cara, já não pode não ferir Vamos quebra, 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 quebra Quero ver quebrar, quebra, 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 quebra Quero ver quebrar, quebra, 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 quebra Quero ver quebra, 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 quebra Quero ver quebrar Oh, meu papão Isso é balanço do amor e a vida, patrinha Vamos ver o vlog Eu já comprei uma camisa florada, uma taça arremendada, disto com o Zagão Já separei uma leitura do chiqueiro, muitos frangos do culeiro e oito de guardar o padrão Já separei uma leitura do culeiro e oito de guardar o padrão Eu já comprei uma leitura do culeiro e oito de guardar o padrão Vou brincar, vou fazer rastro, vou brincar, vou ser o João Se você gosta de fora, patrinha e a casa Com certeza se o João não se atrasa Já vai estar lutando o povo no salão Se você gosta de fora, patrinha e a casa Com certeza se o João não se atrasa Já vai estar lutando o povo no salão Se você gosta de fora, patrinha e a folia com o Elcio de festa Vai estar pisada, por você não se cansa Este junho, São João, essa é a festa Se você gosta de fora, patrinha e a folia com o Elcio de festa Vai estar pisada, por você não se cansa Este junho, São João, essa é a festa Já comprei uma camisa furada, uma calça remendada E o disco com o Zagão Já separei, falei quando cheguei Muitos pra grupo leio, vive quando ao patrão Já separei, falei quando cheguei Muitos pra grupo leio, vive quando ao patrão